Jonatas, Noah, Abel e Dan. Venham à frente. Vocês foram escolhidos para levar a Arca do Senhor do Tabernáculo até o Santo dos Santos no Tempo. Eu não preciso dizer que a Arca do Senhor, dentre todos os utensílios do Tempo, é o mais sagrado por ser a presença de Deus entre nós. É importante que vocês estejam santificados. Esse é o maior privilégio de um levita. Eu nem me sinto digno para isso. Por isso, eu gostaria de dar esse privilégio para o meu amigo Asaf. Quem dera todos os levitas tivessem essa sua humildade, Jonatas. O templo precisa de servos assim, que não pensem em si mesmos. Espero que aprendam com Jonatas. Asaf? 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 O que foi? Não quer levar a Arca? É isso? Isso tudo é muito injusto. Pelo jeito, você não está pronto para carregá-lo. Espera, eu estou sim. Não, Asaf. Você está com raiva. Então, Asaf, tudo pronto? Tudo. Ao seu comando, meu rei. Ótimo. Meninas, devagar. Cuidado. Cuidado para vocês não caírem. Cuidado bem, você. Não. Ô, eu falei para não cair. Está vendo? Não escuta a mamãe. Olha só. Não, a gente não vai. Esse lugar não é nosso. Vamos sentar ali? Mas, mamãe, por que a gente tem que sair? Você que é preferida do papai. Meu amor. Mas não é a esposa. Não é a esposa. Vamos sentar ali? Vamos lá, vamos? Com licença. Gostei de ver, né, Bicete? Uma tenda só para você. Pelo menos isso. Mas eu ainda tive que exigir. O que foi, né, Abby? Ficamos sabendo da reunião de família que o rei fez. O que ele disse? Meninas, um monte de blá, blá, blá. Foi isso. Que ele lá só tinha horas para aquela concubina. E foi ela que leu todos aqueles papiros intermináveis. Deve ser porque eles não estão mais dormindo juntos. Aí ele arrumou um jeito de compensar a concubina. E vocês não me falaram nada. A gente achou que você sabia. A Bizarre passa o dia todo com a Namá, contando umas histórias. Então, com quem que ele tem dormido? Volta aqui, sua cabelo de fã. Que cara foi essa? Me explica. É a única que eu tenho. Fala logo, mas a Abby é você que tem dormido com ele. Fala logo, mas a Abby é você que tem dormido com ele. Eu prometi não falar nada. Então, com licença. Mas por que a arca não pode ser carregada por qualquer um? Porque a arca, meu amor, ela representa a presença de Deus. E os levitas, eles levam uma vida de santificação justamente para poder ter esse privilégio. Eu não vou nem piscar quando ela passar. Lá vem a bruxa. Tá vendo? Se a senhora estivesse carregando a arca, eu acho que é isso. A Bizarre. Você tem um momento. Claro, Nevisete. Por favor. A mamãe já volta, tá? Fiquem aqui. Você tá sabendo que o Salomão, ele tem dormido com a Edomita? O que é? Pela sua cara, não. Então, realmente, ele tem feito escondido. Ai. É pior do que eu imaginava. É pior do que eu imaginava. Eu não tenho o menor interesse nessas mulheres, eu juro. Esses casamentos, eles vão ser só de nome. Eu não vou me deitar com elas. Essas alianças são só alianças políticas. Você acredita em mim? Promete que vai cuidar dele. Pra mim. Depois que eu não estiver mais aqui. Não sabe? O que que tá acontecendo? Nada bobeira, Vinha. Tá tudo bem, minha amiga. Né? Minha, minha irmãs. Vale, pai, eu sei se... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.